A minha vida entreguei a você E você sempre vem me desfazer Não deu valor, não quis levar a sério Sua vida sempre cheia de mistérios Maltratou meu coração Não deu conta da razão Sai da minha vida, você é confusão Maltratou meu coração Não deu conta da razão Sai da minha vida, você é confusão Me esqueça A minha vida não te entrego mais Não deu valor, agora corra atrás Eu fiz de tudo pra ficar contigo E você nem me deu cartaz A minha vida entreguei a você E você sempre vem me desfazer Não deu valor, não quis levar a sério Sua vida sempre cheia de mistérios Maltratou meu coração Não deu conta da razão Sai da minha vida, você é confusão Maltratou meu coração Não deu conta da razão Sai da minha vida, você é confusão Olha aí o Edson Vieira A pegada tá diferente Vai gravando, vai gravando Tinha que você deu esse moral Tamo junto Olha aí o caminhão Onde vídeo Para então a Juazul Para meu parceiro Paulo Cruz Show! 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 Mais barato do que eles No Icola eu desconheço A tua peça dos irmãos Do meu parceiro Deivi Deivi das peças Como eu conheci Tamo junto O que os olhos não vê O coração não sente Eu tenho um jeito de amar Bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade Na sua frente Veja bem Não é maldade É que só tem mulher bonita Na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender Do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor É pelas quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de quenga Eu espero que você entenda Eu espero que você entenda Que meu amor É pelas quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de quenga Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Eu sinto, tu sente Assim é a gente Direto de Brasília Direto de Brasília Meu parceiro alemão Irmão do Bruno Cedês Rapaz Olha para o caceteiro Para o Edão Hilton Sá Kleber nas modas O que os olhos não vê O coração não sente Eu tenho um jeito de amar Bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade Na tua frente Veja bem Não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade Eu tô na Fodaidade Melhor se arrepender Do que passar vontade Eu espero que você entenda Que meu amor É pelas quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de quenga Eu espero que você entenda Que meu amor É pelas quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor Amor de quenga Eu sinto docente Eu sinto docente Eu sinto docente Assim é a gente Eu sinto docente Eu sinto docente Eu sinto docente Assim é a gente É meu parceiro Cássio Sota Quero sorreiro aí, rapaz Alô, Regina Valentim Minha locutora O senhor do Paredão Agora eu vou chamar Vou chamar Vou chamar Algo atrevidinho Meu parceiro Dio Matheus Olha aí o Ceará Produções Direto de São Raimundo No Nato No Piauí Daniel Dubão Padaria pão nosso Amor Zé Ivanildo Gravando diretamente do estúdio Tua Boca e Dormir De Conchinha Tua Boca e Dormir A mensagem Outra vez Senão recairei Gravando De Conchinha A mensagem Outra vez Se não recairei Agora eu vou chamar ele Pitstop de Horóis Alô, meu parceiro Pedro Rádio LV de FM Nilton Oliveira Olha aí quem tá Cleto Zorreira Direto de São Paulo Romário Silva Cedês Alô, Iago Alexandre Direto de Pertioga Tamo junto, rapaz Alô, Diego Cedês Moral Meu parceiro Jefferson Gravações Grava aí, Gonçalo Cedês E pra me divulgar Chamo ele Gabriel Com seu divulgo Mari Alô, Gabriel Abraço da Zorreira Olha aí o Paredão Gêmeos Fadele Alô, que Pertioga Sorreira Por que tu não fala logo A verdade Que tá com saudades Que é volta pra mim Porque eu já tô sabendo De tudo Falando pra todo mundo Que se arrependeu Seu amor ainda sou eu Se quiser voltar Volta logo Se quiser voltar Amor Com saudade do seu cobertor Daquele carinho Depois do amor Se quiser voltar Volta logo Pra mim Relacionamento é assim Se tem amor Se tem amor Não existe fim Voltou Ele voltou Feu das frutas Por que tu não fala logo Logo a verdade Que tá com saudade Que tá com saudade Que tá com saudade Volta logo Volta logo Amor Volta logo Vou com saudade Do seu cobertor Daquele carinho Depois do amor Se quiser voltar Volta logo Se quiser voltar Volta logo Volta logo Pra mim Relacionamento é assim Se tem amor Se tem amor Não existe fim Olha aí a melhor comida Chinesa da Paraíba Rapaz China Artes Meu parceiro Alexandre Também é junto Rapaz Alô meu parceiro Alex E sua alta escola Cidino e Cor Estourou papai Alô Iarlace Carlos Henrique Perfume Turismo Perfume Espor do Cor Vai furando Espora Renarque Divulgações Tamo João Alô meu parceiro Bruno Major Esportes Johnny Piero Top da balada A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás É enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor Uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? A gente fez amor Uou Como se fosse o último pedido A gente fez amor Uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? A gente fez amor Uou Como se fosse o último pedido Olha aí rapaz O Guga CDs Rapaz Olha o Davi Júnior Jefferson gravações E com o Sam e CDs Rafael Almeida Tamo juntos A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás É enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela? Olá A gente fez amor Uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? A gente fez amor Uou Como se fosse o último pedido A gente fez amor Uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? A gente fez amor Uou Como se fosse o último pedido Alô Meu parceiro Cirando e Ciro Da Hidroa Silva Tamo juntos Alô Equipete Salveira Fregão Raimundo Mesquita Alô Júlio Costa Direto do Rio de Janeiro Alô Meu parceiro Pé de Porto Rafael da Chacra E o Mari Tamo juntos Alô Meu parceiro Daniel E a mão do pão Pararia com o nosso Vamos aí Ivanildo Vai furando Espanhola Agora eu vou chamar ela Rapaz A minha vaqueira Andressa Barbosa Se tiver uma mulher vaqueira Que gosta mais de vaquejada Do que a Andressa Barbosa Eu desconheço Tamo juntos Andressa Alô Meu parceiro Arthur Casa do Criador Abraço Edson Vieira E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Que tá dando sorte E deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido O melhor salão O melhor salão não encontra em nome A salão pessoa O salão do Edson Vieira Alô Veridiana Romualdo Romulo Leite Tamo junto Rapaz Abraço Galeria do Salgado Dois Amor só tem que ser vivido E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não Que é pra não dar azar Fica comigo Fica comigo Mas ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Direto do Juazeiro do Norte Alô meu parceiro Léo do Sal Alô Danilo do Catolé Rapaz Tamo junto É o Vado Amarelão Galera Massa de São Gonçalo Tamo junto O Grato Alô Demetrio Demetrio Divulgações Estourou Pedro Fiusa Abraço Minha galera de Lavras Rádio LVDFM Nilton Oliveira Direto do Icon O melhor salão Salão Pessoa Velha e Tiana Romualdo Vamos no leite Estourou Eu tô mal Tô mal Depois que ela se foi Zenda Tchau Me deu fama de boi Comprei casa em Chavaldo Bebê Que eu sonhei tanto em ter Eu tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de enrelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de enrelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Direto de Xaicóz no Piauí Falando em CD Estamos junto DJ João Paulo De Bacolândia Piauí Eu tô mal Tô mal depois que ela se foi Zenda Tchau Me deu fama de boi Comprei casa em Chavaldo Bebê Que eu sonhei tanto em ter Eu tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba em largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de enrelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de enrelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata E agora lá vem eles Direto do Quixada É o caminhão Aldivídeo Paredão Anjo Azul Alô minha parceira Paulo Cruz Elano Souza Paredão Edelson Bara João Filho Alô meu parceiro Roger Da Nete Rápida No Igor Olha aí o caminhão Homem de Ferro E a vereadora Maria do Cal Música 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 Música